A felicidade de ter sido premiado em dinheiro durou pouco para Demilton. Com uma consulta rápida, descobriu o golpe. Eu estava na rua, aí me ligaram falando que eu tinha o direito de 10 mil reais, que eu tinha que ir na lotérica, abrir uma conta, fazer um pagamento e depois fosse na operadora para pegar o meu prêmio. Aí eu liguei para a operadora e perguntei a ela se ela realmente estava dando esses 10 mil reais. Aí ela falou que não, aí eu falei, era um golpe que ele estava pretendendo dar em mim. O período de declaração do imposto de renda é mais uma oportunidade para os golpistas. Este advogado passou a atender muitos clientes vítimas do estelionato do imposto. Recebemos alguns clientes aqui no escritório que passaram por esse problema, alguns inclusive clicaram nesse link suspeito e acontece um... Acho que os golpistas conseguem fazer meio que um programa que captura os dados pessoais do contribuinte e a nossa orientação é sempre acompanhá-los até uma delegacia e realizar o registro. Os contribuintes são induzidos a baixar aplicativos falsos. Também é o caso de receber e-mail ou mensagem de texto que solicita a correção dos erros na declaração através de um link que não é do site oficial da Receita Federal. O alerta é pelo Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta de Incidentes Cibernéticos de Governo. A Receita Federal não manda SMS, ela não manda e-mail, ela não manda mensagem solicitando informação, solicitando que o contribuinte baixe o programa, não manda link nenhum para que o contribuinte baixe o programa da Receita Federal. O crime pode ser classificado como estelionato ou estelionato tentado, caso o golpe não seja consumado. Segundo o Instituto de Segurança Pública, apenas nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, foram 557 ocorrências de todo tipo de estelionato em campos, 458 em Macaé e em Cabo Frio, na região dos Lagos. Foram 344 registros. Quando a gente vai chegar na delegacia para fazer um registro, a primeira coisa que o policial, o escrivão que nos atender vai perguntar é o que você tem de prova sobre isso. Então é importante que o contribuinte, ele junte o maior conteúdo probatório que ele conseguir do golpe que ele possa sofrer. Especialistas recomendam que o cidadão baixe somente o aplicativo disponível no site da Receita Federal e faça a declaração apenas por essa página. Hoje a gente pode baixar o programa do Imposto de Renda ou fazendo download direto na página da Receita Federal ou pelo app da Receita Federal, que também é baixado da Receita Federal. O que a gente chama a atenção é que o site da Receita Federal, o endereço é www.gov.br barra Receita Federal. O que tem acontecido é que tem surgido sites falsos com endereços diferentes e esses endereços terminam geralmente com .com, .net ou qualquer coisa assim. A Receita Federal espera receber aproximadamente 43 milhões de declarações até o dia 31 de maio. De Campos dos Goitacazes deve ser emitido o maior número no interior do estado. Tem por característica na cidade, pelo que a gente observa, um certo receio de trabalhar com informação online, com informação na internet. Isso a gente sabe que é normal, até por causa da idade ou por algum outro problema. Mas, infelizmente, hoje a Receita Federal só trabalha online. Então, assim, tomem cuidado para não serem motivos de falsagem.